Sejam bem-vindos ao canal Ônibus em Trânsito, Fabiano com vocês apresentando sempre oportunidades no mundo dos ônibus usados. Você ainda não é inscrito no nosso canal? Inscreva-se, não custa nada e com isto nos ajuda a estar alavancando o nosso canal e também criando conteúdo com muita qualidade e dedicação para vocês. Todo domingo aquela resenha com ônibus usados à venda em diversas plataformas pela internet, a gente recebe os links e também pesquisa e dá uma filtrada dentro daquilo que a gente recebe por aqui. E lembrando, aqueles anúncios, vídeos individuais de veículos são anúncios pagos dos amigos que confiam no nosso canal, anunciam seus veículos aqui e sempre tem um excelente retorno e vendas. Contato com a gente através do e-mail que está aí no Roda Pé da Tela e a gente manda para vocês o nosso contato de WhatsApp. Lembrando, pessoal, mensagem de WhatsApp. Não, esse número não atende ligações, somente mensagens. Beleza? Hoje é dia 4 de junho de 2023, não é redato, 4 de junho, pessoal. Iniciamos o mês de junho e mais uma vez trazemos aí, faz alguns dias que não pinta por aqui, e monobloco Mercedes-Benz, é um O400R, SD, ano modelo 1995, ar-condicionado de teto. Observem o detalhe do carro, porta com sistema de abertura pantográfica, painelzinho lá de teto, melhor dizendo, superior, né? Conta com as vigias ainda genuínas de fábrica, o conjunto óptico, enfim, me parece um veículo muito bem preservado. Isso demonstra a qualidade do carro. Mas o que demonstra, Fabiano? As informações que o proprietário colocou aqui no anúncio que o veículo conta com a NTT Vistoria Tudo em Dia. Alô, você que não sabe, não tem conhecimento, a NTT, ela libera qualquer veículo para trabalhar, desde que o mesmo apresente todas as inspeções, laudos, certificações exigidas, e para veículos mais antigos, a cada seis meses é exigido aquela vistoria. Pessoal, alguns estados chamam-se vistoria cautelar, em outros lugares laudo, enfim, a NTT não faz esse tipo de coisa. Pessoal, tem tanta gente que não conhece, não sabe nem o que está falando, que ônibus velho tem que ser desmanchado. Dá uma pesquisadinha. E aqui no canal Ônibus em Trânsito, a gente não só fala, como informa vocês. Tem gente que está falando por aí que a gente fala demais. Ok, agradeço os comentários e vamos continuar falando, porque a gente fala daquilo que a gente gosta e daquilo que a gente conhece. Se não conhece, aprende com vocês, nossos amigos, que têm respondido e comentado nos vídeos. Vamos acessar o interior desse carro, já estamos conversando bastante, né? É um ex-Itapemirim, sanitário genuíno do modelo. Parece que foi ontem, né, pessoal, que a Mercedes-Benz lançava esses carros. Hoje se tornou obsoleto e bem obsoleto. Aqui o interior, bancada genuína Mercedes-Benz. Está com 50 lugares, pessoal. Não tinha conservadora, nenhum desses luxos. Apenas ar-condicionado. E pode-se observar lá no alto, ali no porto de pacotes, tem uma reguinha ali com algumas entradas de carregadores. Tomada normal dessas tomadas residenciais. Mas já ajuda, né? E com isso, 50 mil reais é a pedida pelo proprietário. O veículo encontra-se em Tocantins, Palmas, no Tocantins. 50 mil, rapaz. Pela condição que está o carro aí, sinceramente, está dentro do que se espera. Bem original. Para quem gosta, né? Só pegar e jogar a pintura novamente do grupo Itapemirim. E, sinceramente, não tem muito o que fazer. Porque o interior é genuíno do modelo. Gostei do carro, pessoal. Ano 1995. Partimos aqui para o Marco Polo Viagio, da geração 4. Ano modelo 1989. Já, para quem é mais, ligado à originalidade, os espelhos retrovisores foram substituídos. Mas é outro carro que, de acordo com o proprietário, está trabalhando, meu amigo. O ano dele é 1989. Conta com seis pneus novos, todinho revisado. O chassi é o Mercedes-Benz O371R. Suspensão à mola. Para quem não sabe, o motorzinho está com o 355 barra meia. Ali na frente, o painel de itinerário. Aproveitar, mandar um abraço para o nosso amigo Daniel, que possui um Mercedes. Um viagem com essas características desse exemplar que estamos vendo aqui. Aí, o painel traseiro, um parabéns, um abraço especial a quem confeccionou aquela grade traseira ali. Teve uma inspiração, um nível de QI acima da média. Portanto, está ali um trabalho artesanal bem executado. E agora, chegamos no interior. O interior lembra também bastante do viagem do Daniel, né? É um carrinho convencional, não possui sanitário, nenhuma mordomia de época. Tratando-se de um veículo próprio para o fretamento. Está com 49 lugares, pessoal. Bancadinha toda original do modelo. Já se vão muitos anos, né? Quanta coisa não aconteceu de lá para cá. E vai acontecer ainda. Acontecimentos à parte. O painel de instrumentos ainda está aí, rapaz. O volantinho de aro fino dos 371 de época. Toda o painel aí, todas as teclas. Enfim, tudo me parece em condições bem razoáveis. Foi colocado ali no assoalho uma lâmina de alumínio, estilo ônibus urbano. Ainda tem o logo da Marco Polo, afixado no painel. 45 mil, que gira o viagem. Agora sim, eu vou perguntar para vocês. Vamos lá naquela dúvida de sempre e na votação que a gente encabeça aqui. Começamos com o 37... Aliás, com o O400 de 1995 por 50 mil. Ou o viagem de 89 por 45 mil. Guardadas as devidas proporções e a pequena diferença de preço, fico com o monobloco. O O400, dá uma olhadinha ali, rapaz. No primeiro bagageiro do viagem. É um veículo que conta com a NTT registro. Não se sabe se é atualizado, mas o emblema é bem recente. Partindo para a nossa... Ô rapaz, hoje apareceu o monobloco. É isso aí. De acordo com o que vai aparecendo, vai surgindo. A gente vai publicando e mostrando para vocês. Suponhamos, pessoal, que não. Eu deixo para colocar em outro vídeo. Às vezes só me anuncia, removido lá do marketplace. A gente vai ver se a pessoa já vendeu e a gente fica sem mostrar e veio a calhar de ter várias unidades do monobloco aqui no vídeo de hoje. É um 371R, o proprietário não colocou ano de fabricação. Creio eu aí, rapaz, que deve ser um carro 89, 90 por aí. Mas me parece em condições bem razoáveis. Mais uma foto da dianteira, lá em cima, o painelzinho que a gente sempre comenta, né? Onde tem as entradas de ar forçadas. Ali é a original do modelo. Invariavelmente o pessoal fecha com chapa aquilo ali e isola aquelas entradas devido a muita infiltração de água. Mas tá bacana o que a gente vê aqui. Conjunto formado pelo borrachão do para-choque. O próprio para-choque e também as luzes, o melhor. Os faróis de neblina. Aí, ó, não dá pra fazer muita coisa, mas ali próximo ao tanque já se vê aquela fatal, né? Fatal início de oxidação ou ferrugem como queiram logo atrás ali do... Logo no paralama ali, né? Aquele começo ali tem muita corrosão já é característica desses carros. Chegamos ao interior. Me parece em condições bem razoáveis. Vamos ver aqui o camarada não colocou ano de fabricação. Não colocou quantos lugares tem, mas pela disposição do layout interno são 44 lugares. Tá completa ali a iluminação de teto, iluminação de salão. Agora sim a gente vê essas poltronas, né? Essa poltrona aí é meio icônica, viu? Porque são revestimentos aí de série, né? Daquela versão mais despojada do 371 na época. Conjuntinho interno, os porta-pacotes. Me parece um carro bem... Não vou dizer impecável, mas bem original, se é que me entendem. Aí, meus amigos, tá aí a divisória. Lá me parece que tá um detalhe ali. Foi colocado um aplique estilo madeira no painel de instrumentos. É o que você vê daqui. Instrumentos, é o que você vê daqui. Não tem mais foto. 60 mil reais. Isso mesmo. Meus parabéns. Não sei de que forma chegou-se a esse valor de 60 mil. Mas, de qualquer forma, parabenizo aí o contexto geral do veículo que se encontra lá na região de Guarapari, Estado Capixaba. Por enquanto eleito, é o comecinho lá, o O400 RSD. Reveva o valor desses veículos aí, pessoal. Mas vamos continuar aí. E também tem surgido aí, debaixo da terra, tem ressurgido alguns diplomatas 380, como este que vemos aqui do ano 1988, vestindo um chassi Scania K112 TL. Tá difícil achar esse tipo de coisa. Rapaz, quando aparece, pra quem gosta e quer um carro icônico, aproveita, hein? Pelo que a gente vê aí, tá bem original. Ali os emblemas, o emblema do 380, aquele abaixo sem comentário, né? Tem, inclusive, ali tem rodo calibrador. Olha quantos degraus tem, né, rapaz? Esse é icônico. Um carro bem alinhado, bem íntegro. Tá aí, praçãozinha ali. Esse aí, na verdade, pessoal, é um CL, né? Foi implementado por terceiros esse eixo auxiliar desse carro aí, no chassi, lógico. Foi comprado um chassi estoco, colocado um terceiro eixo e daí sim, feito encarroçamento. Aquelas tampinhas de bagageiro passante, logo acima dos eixos traseiros, rapaz. Aquilo ali é um detalhe muito peculiar dessas versões aí do Diplomata 380. Muito imponente, um carro grande, bonito. Chama atenção. Eu lembro, rapaz, a Expresso Princesa dos Campos, finalzinho dos anos 80, tinha horário de 15 horas de Curitiba, Guarapuava e tava indo esse 380, né? Eu era adolescente, como naquela época ninguém ligava nada com relação a embarcar em ônibus rodoviário, lógico, né, meu amigo? Fui lá, adquiri a minha passagem e viajei num 380 com essa configuração de Scania, rapaz. Não me arrependo em nenhum momento de ter investido dinheiro de passagem, de ida e volta. Fui num desse e voltei, se não me engano, num Diplomata Motor dianteiro Scania. Se não me engano, é isso aí. Faz tempo, né? Mas eu tive esse privilégio. E na Sul-Americana, empresa que eu trabalhei como menor aprendiz na época, tive oportunidade de viajar a bordo de um desses aí, como passageiro na primeira poltrona, Foz do Iguaçu, no 21 e 30. Fui e voltei de leito, rapaz. Carro 1550. Tem algumas fotos e anotações de época que a gente guarda com muito carinho. Bons e velhos tempos. Contando histórias, trazendo memórias. Aqui é o canal Ônibus em Trânsito, rapaz. A gente não explora nada. A gente simplesmente garimpa o termo que a gente cunhou. Vai atrás. E, lógico, tem a nossa identidade própria. O mais xerox. Ou melhor, não é nem xerox. É um mimeógrafo, né? Lembra do mimeógrafo? Quem lembrou, comentou aqui embaixo. Olha o interior, rapaz. Foi retirada a bancada bonita da Nilson. Colocada uma bancada não tão bonita, mas que eu gosto também. Que é essa famosa bancada leito executivo. A bancadinha da Marco Polo. Mas olha só. Lá na frente parece que tem um monitor da Rei. Primeiro lá, né? E aqui já no meio, uma TV de tubo. E o revestimento verdinho, provavelmente, é o revestimento original do modelo. Agora, sim, a gente vê como que é essa interna, rapaz. São 36 lugares. Uma bancada completa de leito executivo. É uma bancada disponível no portfólio da Marco Polo. Inclusive, tínhamos o carro 2107 da Expresso Nordeste. Que era o executivo. Ele tinha exatamente essas poltronas. 36 lugares no serviço leito, ligando Curitiba a Campo Morão. Um dia sim, outro não, no horário das 19 horas. Era esse tipo de poltrona no carro, com apoio para as pernas. Um conforto bem bacana pra época. Voltando ao diplomata. Lá no fundão. Conservadora. Sanitário a bordo. E lá embaixo, a gente vê, né, rapaz. O painelzão do Scania. Foi colocado nas caixas de som, estilo Paraguai. La Paraguaia. Mas o restante aí é um carro que, sem dúvida, traz muitas lembranças. E um carro até, como posso dizer, dentro do que tinha na época. Com umas características bem diferentes e peculiares. Tá aí, são 55 mil a pedida, rapaz. No diplomata, 380. Tá na região de Anápolis, Estado de Goiás. Rapaz, eu ainda fico com o O400. Tô falando 371 direto, né. Apesar de que esse carro é bem mais icônico. Mas o meu detalhe aqui seria realmente só essa bancada, viu. Se fosse a bancada original, sem dúvida nenhuma. A minha escolha recairia sobre o Diplomata 380. Agora mais um Nilson, rapaz. É show de Nilson, hein. Vou falar pra você. Tem surgido. A gente tem apresentado aqui. Se Diplomatinha deve ser 83, 82, 83. Não tem informação do carro. Chassis também. Provavelmente é um OF113. Mas é um carro também que se tornou icônico e bem colecionável. Observe a qualidade de originalidade. Conjunto de espelhos retrovisores, repetidores de seta, faróis, grupo óptico, a máscara. Tudo genuíno do modelo. O bancos, bancos ou bancada, como queira original. Porém, aqui a gente vê o revestimento da Buscar. Mas olha ali, rapaz. O detalhe do porta-pacotes. Provavelmente, esse acabamento, aquele quadriculadinho marrom original de fábrica. Mas um carro que, sem dúvida nenhuma, vale a pena você mantê-lo dessa forma e, quem sabe, colocar uma pintura antiga de uma empresa que você tanto goste, dentre outras diversas, tiveram esse modelo. Vou dar aqui dois exemplos. A Expresso Nordeste, claro. E a Expresso Princesa dos Campos. Viação Graciosa, entre outras. Aí está a plaqueta de identificação de chassi-carroceira. Aquela plaquetinha azul ali é uma plaquetinha de patrimônio. Provavelmente, esse veículo pertence a alguma prefeitura. Vejam só, rapaz, os comandos do limpador de para-brisa ali, junto ao comando de abertura da porta. Um lugar bem difícil e estranho até, né? Mas, enfim. Hoje é tudo na coluna da direção. Mas é um lugar bem, meio que, um acesso ruim, tratando-se aqui da questão de ergonomia. E está lá o painel de instrumentos. Chama atenção ali. O proprietário já colocou o freio a ar e também estacionário, né? O banquinho segue o padrãozinho da buscar, mas um banco com revestimento verde, né? Painel de instrumentos. Essa posição aí, praticamente, na horizontal. Gosto, rapaz. Isso é bem antigo. Inclusive, aqueles botões de acionamento dos comandos da carroceria, luzes internas e outros. 30 mil, fecha na hora, rapaz. Precisava somente de alguém para encampar a ideia e buscar este veículo que se encontra na região de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Contatos via e-mail. E atenção você, você que é membro do nosso canal. Se isso mesmo, fique ligado. A novidade está aí. Membros do canal entrando em contato direto conosco no e-mail. A gente tem os contatos dos veículos apresentados neste vídeo. Somente nesta publicação em diante está aberto o contato aos membros do canal. Beleza, pessoal? Conversamos lá no e-mail. Inscreva-se, compartilhe, comente, divulgue. E, com isso, você está ajudando o Fabiano a continuar trazendo conteúdo com dedicação, sem dúvida nenhuma. E qualidade para vocês. Nem melhor, nem pior. Mas o nosso canal Ônibus em Trânsito. Valeu, sucesso, um excelente mês de junho. E um abraço para todos vocês.